Eu não vou pilar O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não exige nada que me faça parar É isso que me faz um herói O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não exige nada que me faça parar É isso que me faz um herói Busco algo mais valioso que ouro Quem tá do meu lado é o meu tesouro Juntos temos força pra conquistar tudo Maiores que o mar, maiores que o mundo E é por isso que eu Como minha tripulação Nem a coroa e se bag Para nossa embarcação E sem as fãs vamos partir A vista uma terra tão longe daqui Vai ser perigoso Nós somos nós por nós e vamos conseguir O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não exige nada que me faça parar Não exige nada que me faça parar É isso que me faz um herói Por controlar aquilo que eles querem Ou por fazer o que mais ninguém vai Sempre vou estar entre os que não se reem Só com isso a minha Hoje eu quero paz Você é meu amigo então não pode ficar para trás Eu posso jurar Você não vai chorar mais Eu posso jurar Você não vai chorar mais Os fantasmas Do meu passado Minha alma Hoje contou Como umas empacotou Quero que o mundo se dane Só me importa se eu ganho Luta igual um Shinigami Pra proteger quem eu amo Eu preciso ser mais forte Me tornar um deus da morte Zangetsu Esse é só o começo O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não exige nada que me faça parar É isso que me faz um herói O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não existe nada que me faça parar É isso que me faz um herói Eu estou aqui Com sorriso vou vencer Todo mal Isso me fez merecer One for all Se for pra te salvar Não vou voltar atrás O herói número um How might Fundo da paz Com sorriso vou vencer Todo mal Isso me fez merecer One for all Se for pra te salvar Não vou voltar atrás O herói número um How might O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não exige nada que me faça parar É isso que me faz um herói O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não existe nada que me faça parar Não existe nada que me faça parar É isso que me faz um herói Busco algo mais valioso que ouro Quem tá do meu lado é o meu tesouro Juntos temos força pra conquistar tudo Juntos temos força pra conquistar tudo Maiores que o mar Maiores que o mundo E é por isso que eu Como minha tripulação Nem a coroa é o meu tesouro Nem a coroa e se bague para a nossa embarcação E sem as fãs vamos partir A vista uma terra tão longe daqui Vai ser perigoso Mas somos nós por nós e vamos conseguir O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não exige nada que me faça parar É isso que me faz um herói Por controlar aquilo que eles querem Ou por fazer o que mais ninguém faz Sempre vou estar entre os que não se lembrei Só com a história Hoje eu quero paz Você é meu amigo Então não pode ficar para trás